Palavra que cura! Palavra que transforma! Palavra que resta! Palavra que batiza! Palavra que salva! Esta é a Palavra de Deus! Eu sou! Profeta de Deus! Eu sou a Palavra de Deus! A Palavra de Jesus! Ele volta no estejo cheio de peixe! Eu sou Jesus! Ele não vai ganhar! Fica ao lado de Jesus porque a vitória não vai demorar! O dia da vitória chegou para o povo de Israel que lhe adotou! Só o Senhor é rei! O dia da vitória chegou para o Neyera adotou! O arco do fogo foi quebrado! O dia da vitória vai chegar com a pintura de Santa A! Vou errer a mão de Deus! A vitória não dá! Vou errer a mão de Deus! E a vitória não dá! Eu sou o Profeta de Deus e vou profetizar agora! Doeste Ordeno, que saia embora! Doeste Ordeno, que saia embora! O meu Deus é o Odeiro, que saia embora! Doeste Ordeno, que saia embora! Doeste Ordeno, que saia embora! Sindúio, o seu Odeiro, que saia embora! Eu e vocês somos os Profetas de Deus! Eu Odeiro de!! Você de Aleminha vai voltar! Eu Odeiro de!! E a vitória vai voltar! Eu Odeiro de!! Eu prometi, eu prometi Porque nosso Deus é maior Eu vou voltar no segredo da vitória Mas já vou pegar glória, glória, glória 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 Glória a Deus, glória a Jesus E Deus cada dia mais se convida a crescer nesse jogo, esse jogal Em nome de Jesus A oportunidade Amém 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 Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém Amém Você está feliz nessa noite, liga amém bem forte Amém Aleluia Deixa eu ser rápido aqui, quero louvar a Deus Por esta oportunidade Porque Ele tem nos dado vida e vida em abundância E eu só estou aqui, você só está aí Por causa da mão do Senhor que tem nos guardado Amém Quero louvar a Deus pela vida do pastor nessa igreja Márcio Berson, muito obrigado pastor Você deu o culto dessa igreja para a gente poder louvar a Deus Obrigado pelo carinho É uma satisfação enorme conhecer o Senhor E eu tenho outra Eu sempre digo algo, onde eu vou A igreja é o reflexo do pastor Se o pastor é frio, a igreja é frio Se o pastor é cheio do Espírito Santo A igreja é cheio do Espírito Santo A igreja é cheio do Espírito Santo Levanta a sua mão Abra a sua boca e vá Você que é cheio do Espírito Santo A igreja é assim, pelo pastor é cheio Louvando a Deus pelo coordenador dessa mocidade Muito obrigado irmão pelo carinho Deus te abençoe A todos os companheiros que estão nessa igreja Ao meu amigo Diego Rafael O irmão do Deus pelo amor de Amém Deus te abençoe Sou um grande adivinado ao Senhor Deus te ouça pelo nome de Jesus Hoje eu estou com minha esposa Meu pai, minha família E eu quero ser muito rápido Eu quero louvar a Deus nessa noite Quem veio adorar comigo nessa noite Diga Amém Deixa eu fazer uma pergunta Rapidinho Quem não estava aqui ontem Mas não está bom Quem não estava Quem não estava Se você estiver perto de alguém Que não estava ontem Olha para essa pessoa e diga assim Hoje Não, diga mais forte Diga hoje Mais forte hoje Deus fará muito mais do que fez ontem Aleluia 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 Você pode cantar comigo? Minha alma eu sei a Se você pode abrir a sua boca e dizer isso mais forte Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma eu sei a Se você pode abrir a sua boca e dizer isso mais forte A Bíblia vai dizer que Davi estava com seus homens E eu queria que você prestasse muita atenção E você não conversasse um pouquinho Porque o Espírito Santo quer falar com você nessa noite A Bíblia vai dizer que Davi chega naquela cidade decifrada Com os seus homens E ele vai encontrar aquela cidade toda destruída Toda queimada E as mulheres e os filhos Não estão naquele lugar E a Bíblia vai dizer no versículo Afeite que Davi se entristece muito Mas uma coisa que me chama a atenção Nessa passagem É que a Bíblia vai dizer que Davi Encontra forças no Senhor Seu Deus Eu não sei se você pode pegar na mão da pessoa Que está do seu lado rapidinho Se você vai dar uma Ame nessa pessoa aí Balança essa pessoa Diga assim Eu não sei como você chegou aqui Mais forte Eu não sei como você chegou aqui Mas hoje o Senhor O Senhor meu Deus Está te dando força Para você ganhar essa luta Levante as mãos dos céus Abre a sua boca E recebe a força Do Senhor pra mim E Deus vai na frente Abre o caminho Quebrando as correntes Tirando os estes Ordem ao céu Pra contigo lutar Ter irmã Se volta E ele vai pensar Nessa noite Ele trabalha Pra viver Com o final Campeão Contigo De noite De dia E pega as suas mãos Sobre o seu Senhor Coloca-se a cantar Como um ecloror 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 Você pode não existir Você pode não existir Você está lutando só E se não fosse amante O que seria De você Nessa noite Você não estaria Sentado aí E não fique triste assim Olha Você não pode existir E não aflera O que importa Se não fosse amante Eu não vou existir Eu não vou existir Agora está aquele que tudo ouviu Foi sua palavra É tudo, é tudo Ele só vai tentar entender o que Jesus é meu Abre a sua palavra e a glória de Jesus Ele abre o câncer É tudo, é tudo, é tudo Vamos lá! Jesus sabe que as suas forças vão chegar você acabando É por isso que Ele te fez chegar nessa noite aqui Talvez aconteça muita coisa pra você não chegar Mas você chegou, olha, você aí E Deus está derramando força pra você avançar Só perca quem fica de boca fechada, olha o que está acontecendo Quem adora, quem vitória Espírito Santo Meu Consolador Espírito Santo Espírito Santo Tu sabes quem eu sou E mesmo assim Se encontras comigo E mesmo assim É É Ele mora em mim Você pode dizer que ela é santo? Diga Tu és santo Se junta aos anjos e diga isso Tu és santo Tu és santo Tu és santo Eu procuro Eu te convido nessa noite A levantar a sua mão ao céu O mais alto que você puder A sua mão ao céu A sua mão ao céu O mais alto que você puder A sua mão ao céu De Deus Eu te abenço 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 Parar de reclamar, quem me deixa a boca? O arco pode aparecer, mas se tu ou se descozer Em qualquer momento me abra, ei! Novo está os olhos, essa bola vai dançar, vai dançar O que eu farei é você! O arco pode aparecer, mas olhe o arco pode aparecer O 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 om dafy Desceu a terra e era выб и guerra Pode mais esforço, todo poderoso A Ele a honra e toda exaltação A que homem não briga, só tem quem é Ele exalta, Ele a base dos reis que Ele quer E para Ele se exaltar, você tem que ser Ainda querem mais a sua vitória Jesus Senhor Quem está comigo aqui agora é Jesus Eu já vou encerrar Mas eu já queria louvar um hino com vocês Já sabia que Deus está cuidando da sua casa Quando o seu espônio estava aqui falando O Espírito Santo falou comigo Não se preocupe que Ele está cuidando de você, meu irmão O caminho é longo, é árduo Mas você tem um pai que cuida de você E Ele vai me fazer quatro perguntas dessa noite Se você souber responder a Ele Você responda E se você não souber responder Eu tenho um pai que me ama por inteiro Que cuida de mim e me livra dos meus medos Escuta Que sempre escuta e me atende Quando eu chamo Eu não sei dizer esse pai Mas eu amo Olha As coisas em claro Ele sempre é meu ouvido Converso com Ele E Ele fala comigo Olha Aí Ele fala O que sinta o meu sofrimento Que me consome Aí Ele olha Com a noite de amor E com a noite de amor E com a noite de amor Me diga quando foi que eu Já te deixei salvo Me diga quando foi que eu Já deixei de te responder Então me diga quando foi que eu Já deixei de falar contigo a meu esposo Me diga quando foi que eu Já deixei de te ajudar Eu sempre estou aqui contigo E não tem mais A nem um perigo E não tem mais E não tem mais Eu sempre estou aqui Tu estás lá Levanta só o meu inglês Levanta 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 Podigo Água Lá 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 Pois eu estou contigo, contigo, contigo Contigo quando anda, contigo quando ceda Contigo quando beba, contigo quando beba Contigo quando ceda Oh glória! Eu estou contigo, contigo de frente de ti Na tristeza ou na alegria Contigo até no escuro Contigo quando ceda Sim, bom e adorá-los Sim, bom e adorá-los Sim, bom e adorá-los Comigo o barco não afunda Comigo o barco não afunda Comigo o barco não afunda Comigo o tsunami não inunda Comigo na frente não tem muralha Comigo você entra na rua Comigo você entra na rua Comigo esse mar tem que se abrir Comigo, olha Esse gigante vai cair Comigo o Egito não te prende Comigo até perdendo você vence Comigo, 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 você está comigo Comigo, comigo, comigo não tem perigo Perigo, perigo, pois eu estou contigo Contigo, contigo, contigo Contigo quando morras Contigo quando sentas Contigo quando pensas Contigo quando pensas Contigo no deserto Contigo estou em perto Contigo na batalha Eu estou contigo Contigo de noite e de dia A tristeza, a dor da alegria Contigo até no escuro Contigo até o fim do mundo Você pode levantar a sua mão Levanta as suas duas mãos aí E você pode levantar a sua mão Ainda a sua irmã E você pode levantar a sua mão Meus irmãos, minhas irmãs A paz do Senhor Jesus Amém Antes que tudo eu quero agradecer a Deus A oportunidade de estar aqui nessa noite Nessa data tão especial Na vida dessa juventude Desde já quero parabenizá-los Que o Senhor possa fazer Prosperar o nosso caminho E é uma honra para mim Estar participando desse aniversário Quero estender os meus agradecimentos A esse que é incentivador Da minha chamada Sempre tem aberto oportunidades Para estar ministrando a palavra Nas igrejas que estão sob os seus cuidados Eu quero agradecer A pastor Márcio Bedson Muito obrigado Muito obrigado Nós estamos iniciando no ministério Nós precisamos desse incentivo Daqueles que já estão Um pouco adiante Obrigado Obrigado Obrigado